Você mudou Tudo que era bom entre nós dois Terminou Tanto amor sincero a você Eu dediquei Fiz tudo e nunca consegui fazer Você feliz Aonde vão buscar consolo para poder Sobreviver É tão difícil esquecer alguém E tanto amor Sabendo que esse amor vai fazer Você sofrer Mas não faz mal Carrego a minha cruz Que eu merecer Se um dia precisar de alguém Para lhe fazer feliz Me chame Posso ser o mesmo homem Que um dia foi Pois descobri A sua ingenuidade Inocência Não sou aquele amor Que você pensa Que vai Em busca de aventuras Para lhe substituir Você mudou Você mudou Tudo que era bom entre nós dois Terminou Tanto amor sincero a você Eu dediquei Eu dediquei Fiz tudo e nunca consegui fazer Você feliz Onde vou buscar consolo para poder Sobreviver É tão difícil esquecer alguém Que tanto amor Sabendo que esse amor vai fazer Você sofrer Mas não faz mal Carrego a minha cruz Que eu merecer Se um dia precisar de alguém Para lhe fazer feliz Me chame Posso ser o mesmo homem Que um dia fui Pois descobri A sua ingenuidade Inocência Não sou aquele amor Que você pensa Que vai Em busca de aventuras Para lhe substituir Que o amor É realmente Que eu tenho Eu vou Davi Legenda Adriana Zanotto